Olá, seja bem-vindo ao canal Projeto Bacana, meu nome é Júlio e no vídeo de hoje nós vamos continuar sobre a série que nós estamos fazendo sobre o ebook Aprenda Arduino. Se você ainda não viu os anteriores, volta lá, pega desde o começo. Nós vamos continuar então aqui a parte do potenciômetro. Nesse projeto nós vamos conseguir controlar a intensidade do LED através de um potenciômetro utilizando sinais de PWM. A montagem do circuito aqui está um pouquinho diferente em relação ao anterior, mas a diferença básica fisicamente é apenas aqui. O pino do LED ao invés de estar ligado no pino 13, ele está ligado no pino 9. E na parte do código o que muda basicamente é eu vou fazer a leitura da mesma forma lá do meu potenciômetro, uso um comando chamado if, que na verdade é uma estrutura de decisão que eu só vou fazer, nesse caso aqui, se o valor for maior que zero. Então entre essa chave e essa chave aqui, ele só vai executar essa parte se for verdadeiro isso. Se for falso, ele simplesmente não faz nada e continua a leitura. Isso é por causa do PWM para a gente garantir que o valor vai ser positivo, que ele vai jogar lá no PWM. Então se o valor for maior do que zero, ele vai pegar o valor que ele leu e vai dividir por quatro para colocar lá no potenciômetro. E aqui eu vou usar um outro comando também chamado analog write. Então eu vou escrever de forma analógica usando sinais de PWM que eu já vou explicar. Para o Arduino ele vai fazer a leitura aqui de zero até 1023. E aqui, na hora de escrever, ele tem um conversor digital analógico com uma resolução menor, então ele vai escrever de zero até 255. Então na prática é um quarto do valor no máximo. Então eu vou pegar aquele valor que eu estou recebendo e dividir por quatro. Poderia usar comandos outras funções como, por exemplo, o map, mas aqui não há necessidade. E da mesma forma que eu usei no vídeo anterior, eu vou utilizar aqui o serial print para fazer a leitura desse valor. E como funciona o PWM? O PWM, traduzindo aí, modulação por largura de pulso, ele vai fornecer sinais digitais como se fossem analógicos. E aí eu vou ter uma razão entre valores máximos e mínimos. Eu consigo ver por esse gráfico, consigo verificar em relação aos ciclos. Eu uso o comando analog write zero. Então ele vai ficar zero por cento do tempo com sinal alto. Então aqui ele vai ficar sempre baixo. Quando eu jogo o analog write 64, que seria o equivalente a 25% do ciclo, ele vai ter uma força ali de 25% do LED. Então ele vai ficar 25% com o sinal alto e depois o sinal baixo. E aqui se eu coloco metade do tempo, o analog write 127, ele vai ficar metade do tempo com sinal alto e metade com sinal baixo. A mesma coisa se eu colocar 191, vai dar 75%. E se eu colocar o valor máximo, que é 255, ele fica totalmente ligado. Na prática, o primeiro aqui de cima seria o equivalente ao digital write low e o último aqui de baixo, equivalente ao digital write high. Vai manter 100% o sinal alto. As portas do Arduino Uno que eu posso utilizar esse recurso do PWM são as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11, que são identificadas com um TIL na frente ali de cada porta. Vamos para o simulador que a gente já consegue entender melhor aqui. Bom, dando um zoom aqui no Arduino do simulador, se você reparar aqui na frente, do número 11 tem um sinal do TIL, do 10, do 9, do 6, do 5 e do 3 que está com o fiozinho na frente aqui. Então, eles têm o digital PWM. Então, o código aqui é o mesmo que está lá no livro. Vamos executar. E aqui nós vamos poder perceber que aqui ele está com... deixa eu ligar o monitor serial também. Então, aqui ele está no valor máximo. Então, o brilho do LED está no valor máximo. Conforme eu for diminuindo aqui, o brilho do LED vai diminuir. Não sei se na tela vai dar para perceber muito ali. Mas conforme eu vou diminuindo, ele vai abaixando esse brilho desse LED. E conforme eu vou aumentando, ele aumenta o brilho do LED. Se eu aumento, de repente, vai ficar mais fácil de perceber. Vamos ver lá na parte física ali como é que funciona. Vou fazer agora o upload do código. Carregou. Ele já acendeu aqui com determinado valor. Deixa eu ligar o meu monitor serial para a gente poder ir acompanhando qual valor que ele está ligando. Então, ele está aqui com o valor do potenciômetro. 430 aproximadamente. Conforme eu vou girando, o LED vai escurecendo. Dá para ver na tela aí. E conforme eu vou girando, ele vai aumentando o brilho do LED. Então, o brilho do LED aqui está no máximo. E conforme eu vou diminuindo, ele vai ficando cada vez mais escuro. Chega uma hora que dá a sensação que ele está desligado. Conforme eu vou girando, ele vai aumentando. E ali é o valor do potenciômetro que ele está exibindo. Inclusive, a gente pode mudar esse código. Vamos colocar umas linhas a mais aqui. Como, por exemplo, eu quero saber qual o valor que ele vai mandar para o LED. Então, o que eu vou fazer? Vamos dar um CTRL-C e CTRL-V aqui. Vamos colocar outros dois. Seriais print. E vamos colocar tudo numa linha só. Então, essa é a parte que eu falei para vocês. que o Arduino vai conversando com a gente. Por quê? Porque eu vou montar a estrutura da forma que eu quero aqui. Então, eu vou colocar só potenciômetro. Vou dar um espaço em branco aqui. Esse espaço em branco no final é importante para os números não ficarem grudados. Aí eu vou imprimir o valor. Repare que eu tirei o LN daqui, para ele continuar na mesma linha. Como vai ter um valor ali em cima, eu vou colocar dois espaços em branco aqui. Vamos colocar aqui LED. Ou seja, qual vai ser o brilho do LED, qual vai ser a intensidade do LED que ele vai. E aqui eu vou colocar o quê? O valor dividido por 4. Que é justamente o valor que eu vou mandar aqui para o analogWrite. Então, o que eu estou fazendo aqui? Vou mostrar o valor do potenciômetro. Vou mostrar qual vai ser o brilho do LED. E coloquei o print LN. Reparem que eu coloquei o print LN só no último. Na última da sequência. Vamos fazer o upload. Já carregar o monitor serial aqui. Então, aqui ele está mostrando para mim. Que está no valor máximo do LED. Quase o máximo, o valor é 255. Ele está dividindo por 4. Conforme eu vou diminuindo, ele vai mostrando ali. Esse valor dividido por 4. Aqui eu estou trabalhando com números inteiros. Então, ele não vai se preocupar com casas decimais. Divisão inteira aqui. Então, conforme eu vou diminuindo, ele vai mostrando qual vai ser a intensidade do analogWrite. Então, aqui ele vai mais claro e mais escuro. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido a parte do PWM. No livro, explica um pouquinho melhor lá. Tem o link para buscar outras referências. Ele é muito interessante quando a gente vai trabalhar com força, com velocidade, com brilho, com intensidade. A gente usou, por exemplo, o PWM lá no carrinho seguidor de linha, que era a força do motor. Então, a gente mandava um sinal de PWM para poder controlar a força do motor lá na ponte H. Se você não assistiu esse vídeo, vou deixar no card no final. Abraços e até o próximo projeto bacana. Abraços e até o próximo projeto.